Olá pessoal! Olá pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre os produtos Maruri e Banakamura, especificamente do modelo Lock, que é exclusivo Brasil. É, hoje vamos falar sobre varas. Vamos falar sobre as varas, explicar um pouquinho, né? Principalmente para os lojistas, os diferenciais que vocês vão encontrar nessa vara. O blank é um blank muito resistente, 24 tons, e é resistente e pouco quebradiço. Isso torna um pouco a vara um pouquinho a coisa mais pesada, né pai? Exatamente, ele é assim, é notável, mas é uma vara que aguenta, uma vara difícil de quebrar, tá ok? Depois da vara de fibra de vidro, a vara que mais aguenta é essa de 24 tons. É, e que ao contrário do que o pessoal pensa que a leveza, 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 não é o principal fator para ter um bom arremesso às vezes. E não é só sinônimo de conforto, que muita gente hoje em dia leva leveza como conforto. E na verdade o conforto é um conjunto da vara, né pai? Exatamente. E hoje em dia o pessoal procura muito a vara fast ou extra fast, né? Que é rápida e extra rápida. E isso daí não encaixa para todas as situações, nem para todas as pescarias, entendeu? Então o pessoal pulou um pouquinho, o pessoal quer vara rápida, 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 e o pessoal não entende os benefícios de uma vara moderada, por exemplo. É, criou-se uma cultura, né Renan? Sabe? Então quando você vai procurar uma vara, pensa assim, não, é rápida ou extra rápida, é rápida ou mais extra rápida. Por experiência eu posso dizer o seguinte, quanto mais rápida, trabalha menos a isca. A tendência é arrastar mais a isca do que trabalhar. Exatamente. É por isso que a gente lançou essa vara lock de 24 tons com ação moderada, que é exatamente para trabalhar a isca. É, e se você pegar a vara, ó, segurar aqui, eu apertar, ó, ela começa a envergar na metade. É. Então é uma vara moderada, moderada, entendeu? Exatamente. Tá vendo? Ela começa mais ou menos na metade e isso daqui acompanha o trabalho da isca. Se eu fazer uma esticada, por exemplo, eu dou o puxão, a vara vai acompanhar o trabalho da isca e a isca vai acabar andando mais. Se você pega uma vara extra rápida, por exemplo, na hora que você fizer esse movimento, a isca vai se deslocar muito. Exatamente, vai arrastar. Arrasta e você não tá trabalhando a isca. Às vezes a isca vem reta assim, batendo de frente, você fazendo o movimento tudo certinho, é por causa da ação da vara. Muitas vezes, Renan, o tucunara, por ser um peixe mais agressivo, ele pega desse jeito, mas no dia que você tem que trabalhar realmente, uma isca que tem que trabalhar, trabalhar mesmo, que tem que dar aquela catimbada, aquela provocada, é extra rápida e difícil. Só para quem tem muito, que trabalha bem mesmo, é que vai conseguir. Exatamente. E se você for usar uma isca pequena, é pior ainda, né pai? Isca pequena que o Renan tá referindo, é uma isca leve. Quanto mais leve, é pior. É, e quando a gente diz leve, ela é isca de seis, sete gramas, de sete centímetros, oito centímetros. Oito centímetros é ainda até grande quando a gente fala em relação à isca pequena, né? É. Quando a gente lançou a Zig Zara, as pessoas falaram, puxa, agora eu consigo trabalhar a Zig Zara, por causa do equilíbrio, né? Porque a gente buscou facilidade para a pessoa conseguir trabalhar uma isca. Mas é o seguinte, essa dificuldade muitas vezes está aliado na ação de vara, tá? Muitas vezes a pessoa não conseguir trabalhar, do que você falou, como vara é muito rápida, a pessoa vai trabalhar, no lugar de trabalhar, isca é arrastada. Inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês, para perceber como a ação da vara faz diferença no trabalho da isca. Se a gente pegar uma isca de meia água, que a ação dela às vezes é só recolher, se você usar uma vara moderada, a vara vibra junto com a isca. Você vê que a isca começa a nadar mais. Uma vara de ação extra rápida, você vai puxar, a vara vai ficar rígida e a isca vai vir mais reta. Então, até na isca de meia água vai fazer uma grande diferença. Renan, olha, eu não sei se você tem acompanhado até as queridas dos americanos. O americano é extremamente técnico, conhece, principalmente os best masters, os caras conhecem muito. Eles, para usar um crankbait, crankbait isca de barbela comprida, eles não usam uma extra rápida ou rápida de jeito nenhum. Eles usam uma moderada para a lenta, até lenta. Então, conforme a isca vai vibrando, a ponta da vara vai trabalhando junto assim, tá ok? Porque o seguinte... Enxerga a vara fazendo assim, né? Exatamente. Porque o seguinte, quando a ponta da vara não verga, não trabalha, está tirando o trabalho da isca. Exatamente. Mas pai, não podemos deixar também de lado que uma vara de ação rápida e extra rápida tem seus benefícios. Sim, lógico. Não é porque moderada é melhor, não. A ação rápida e extra rápida vão ser melhores em outras situações. Exatamente. A gente pode falar em outros vídeos. Agora a gente está falando da LOC, certo? Exatamente. Verdade. A diagramação, nessa posição, não é à toa, tá gente? A gente faz ela da melhor forma possível para ter a melhor eficiência no arremesso. Antes disso, eu quero dizer o seguinte, o equipamento de pesca evoluiu muito, evoluiu muito, 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 muito. E muitos pescadores, muitos fabricantes não conseguiam acompanhar essa tendência, tá? Então é o seguinte, antigamente usava o nylon, hoje usa o multifilamento. Então aquele passador gigante, aqui ó, que seria o último passador, aqui é bom vocês saber, tá? A ponteira, tá ok? Essa aqui é a ponteira, tá ok? Primeiro passador, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo, tá ok? Então, antigamente, a gente usava um passador com diâmetro maior que esse passador aqui, ó. Tá vendo? Olha só a diferença, tá? Por quê? Porque usava uma linha de nylon com diâmetro maior. Então o que aconteceu? A gente colocou o passador menor, tá ok? Por ser menor, essa angulação é menor também, tá ok? Então a gente distancia um pouco mais, porque a vara aqui embaixo, mesmo sendo moderada, ela não verga, tá vendo? Tá? Então a gente distancia um pouco mais, para dar menos atrito no momento do arremesso, tá ok? Então veja bem, a diagramação é fundamental para fazer um bom arremesso, para ter uma boa briga com o peixe. Exatamente, mas pai, a gente tem que deixar o pessoal atento, que o microguide, que é um micropassador, né? Tem um limite também de tamanho pequeno. Sim, lógico. Se você começa a colocar um passador muito pequeno na vara, ela começa... Trito? Trito, ela vai segurar mais a saída de linha. Então, esses microguides costumam ser para pescaria finas, que é onde você vai usar uma linha extremamente fina e principalmente pescaria de fundo, não é uma pescaria de pincho, né? De arremesso. Então, tem que ficar muito atento com esses detalhes. É, essa técnica, Renan, saiu no Japão para pescaria de black bass, né? Exatamente. As pessoas pescariam com fluocarbono. Fluocarbono, exatamente, tá? Outro detalhe importante, pai, é o passador. Às vezes o pessoal fica procurando, poxa, passador de marca que... Ah, tem nome, mas o pessoal tem que ficar atento. É fabricado na China? Não quer dizer que ele seja de má qualidade. Na China, tem passadores de todos os tipos. Porém, a gente optou por colocar um passador muito bom. Tanto é que se a pessoa quiser fazer o teste da linha, que já tem em outros vídeos nossos, pode fazer que vai ver que ele absorve o calor. Ele não deixa fazer aquele atrito. Ele esquenta, mas não deixa a linha quebrar. Na verdade, não é que não deixa quebrar. Ele aguenta mais. Renan, a gente nem preparou, mas eu tenho um pedacinho de linha aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, é o seguinte. Foi no improviso mesmo. Foi no improviso mesmo. Foi no improviso, ó. Se você quiser fazer o teste, tá ok? Da resistência do fluocarbono ou do passador, é só fazer isso aqui, gente, ó. Passa a linha ali. Segura bem forte. Ó. Segurando forte. Ó, pessoal, ó. Olha aqui. O que que fez no meu dedo, ó. O passador tá quente. Ó. Olha como tá quente, tá vendo, ó. Olha como fez com a linha. Ficou uma mola, tá vendo? O passador Fuji é o excelente, é o melhor. Mas também é o seguinte, os top dos Fuji são os melhores, tá ok? E tem aqueles mais acessíveis também, tá ok? E na China também tem os passadores melhores e tem também o de preço acessível, tá? É, porque o que o pessoal pensa? Fuji não existe só um tipo de passador. Não, lógico que não. Existe em vários modelos. É. E o cara pode colocar, às vezes, um fabricante colocar um modelo bem básico, que seja ruim como é que a marca Fuji. Pois é. Entendeu? Falando um pouco mais sobre a Valalock, Renan, a gente fez ela upset, tá ok? Onde solta o cabo, tá ok? Quando vai viajar, você coloca o cabo na mala de roupa, tá ok? E aqui um tubo, um tubo de... Nossa, fininho mesmo, né? É, um tubo bem fininho, duas polegadas, três polegadas, vai levar seis, oito varas lá dentro. A diagramação do cabo. Nossa, isso é muito importante. Poucas pessoas se atentam. É. Você já reparou aqui, a pessoa pega, começa a pescar e fala, nossa, meu braço tá doendo, minha mão tá doendo. É porque tá com o cabo com o formato errado, entendeu? Tamanho errado, comprimento errado. Vai fazer um flip cast, por exemplo, tá? Flip cast, você vai fazer o arremesso, o cabo da vara vai bater no antebraço, ela vai carregar e fazer o lançamento. Se for um cabo curtinho, vai bater aonde? Você vai forçar o punho. É, vai bater em lugar nenhum, entendeu? Vai forçar o punho, cara... Ó, 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 ó. Tá lascado, né? Então é o seguinte, tudo isso aqui foi pensado muito, muito bem pra oferecer a você pescadora, você logística, que pode oferecer ao teu cliente um produto de preço muito bom, tá ok? E que a pessoa vai fazer uma pescaria excelente, excelente. Então vamos lá, vou começar falando, então, sobre a nossa 12 libras, né? A 12 libras, ela vai de 6 a 12 libras, né? É importante respeitar o peso que ela vai arremessar, que é uma isca de 6 a 12 gramas. E essa daqui, ela tá pesando 119 gramas. É aquilo que a gente falou, né, pai? É uma varinha um pouquinho mais pesada do que a que você encontra no mercado, só que é uma vara muito resistente. Então, às vezes, esse pouquinho de peso a mais vai compensar, tá? Às vezes, numa fisgada. Você também pode optar, às vezes, por diminuir a libragem, né? Porque por essa ser mais resistente, você consegue fazer uma pescaria muito boa com uma vara, às vezes, com uma libragem um pouco mais abaixo do que recomendado. Não é o ideal, às vezes. Mas é uma possibilidade. A próxima é 14 libras, né? 14 libras, ela tem 121 gramas, né? 5 pés mais 8 pelegadas. Arremessa isca de 6 até 12 gramas, tá ok? Ela tem uma ação moderada. O power da vara é medium light, tá ok? Nessa vara de 14 libras, num lugar bem limpo, eu peguei um tucunaré açu de quase 7 quilos. Quase 7 quilos. No final do vídeo, vão colocar. É, mas é legal. Essa briga. É só pra vocês verem aí como é que foi a briga. Aquilo, né? Não era o cenário ideal usar uma vara desse. Não. Mas ela aguenta a pancada. Aguenta a pancada e o lugar dela é muito limpo, entendeu? Bem propício, sabe? Então, você tá na Amazônia, você fala, não, tem que levar a vara de 20 libras, 25 libras. Lógico que tem que levar. Quando tá alagado, quando tá no meio do mato, a água, né? Mas quando você vai num lugar espraiado, num lugar mais limpo, o material mais leve, uma isca pouco menor porque tava com ripiquete, vai pegar muito mais peixe do que o material, não diria super dimensionado, mas material pra pescaria comum. Inclusive, a ação da vara fez diferença, né? Por ser moderada, você trabalhava com o balo, né? Esticada, tô, naquele trabalho bem provocante. Então, você conseguia fazer esse trabalho mais no lugar, trabalho mais cadenciado no mesmo lugar. Então, isso daí fazia o peixe subir. É. Entendeu? Senão, você tinha que partir pra meia água. E mesmo assim, nem tava pegando tanto, né? É. Tanto é que a gente não pegou, não usou uma isca de meia água pra fazer essa gravação, só isca de superfície, mas somente provocando, provocando mesmo, né? Vamos pra 15 libras, né? Tamanho eu não vou falar muito porque todas são 5 pés, 8 polegadas. Só temos uma de 6 pés, 3 polegadas, que é o finalzinho, depois a gente mostra pra vocês. Todas as são moderadas, tá? Essa daqui é uma vara de 8 a 15 libras, tá? Com peso de isca de 7 a 14 gramas. Então, essa vara aqui de 15 libras, ela pesa 125 gramas. E o power dela? Medium light. Medium light. Tá? É a mesma da 14, né? Mesma da 14. Porque elas são muito próximas. É, uma da só uma libra, né? É, mas a diferença vai ter um outro vídeo, né? Que depois você vai estar explicando, né, pai? Exatamente, exatamente. A gente pode até deixar o link aí embaixo pra o pessoal quiser saber a diferença, que é importante. É muito técnico. Mas pra quem? Puxa, por que a gente optou fazer duas varas muito próximas? Tem um motivo. E vai estar aí embaixo na descrição. Tá bom? Essa aqui é uma 17 libras, também 5 pés mais 8 polegadas. Arremessa iscas de 8 até 18 gramas. Tem ação moderada. O power é medium. Tá ok? O que que é power? É a força da vara. É uma força média, tá ok? Ela pesa 127 gramas, né? E as varas lock é o seguinte. Elas têm um power um pouco mais reforçado do que as outras. Porque é pra aguentar mesmo, tá? Além do carbono de 24 tons, que já aguenta bem, projetamos ela pra aguentar um pouco mais. Porque o seguinte, o Brasil é o grande celeiro da peça esportiva. Não existe nenhum país igual ao Brasil com tantos peixes esportivos. Agora, a vara lock 20 libras, tá? Ela é 10 a 20 libras. O peso que ela é indicado é de 10 a 22 gramas, tá? E power medium heavy, né? E o peso dela é 130 gramas, tá, gente? Tá. Agora é mais 25 libras. Como eu disse pra vocês, e nós dissemos inicialmente, antigamente colocava esse passador grande, número 12, tá ok? Que é esse passador aqui, grandão aqui, tá vendo? E hoje não tem necessidade. Hoje começa com 10. Olha só a diferença. Olha aqui, ó. Olha só a diferença. Isso daqui é peso na vara, tá? Isso daqui é peso na vara. Tá aqui porque essa vara é de 25 libras. É uma vara pra colocar uma linha mais forte, pra pegar peixes maiores, tá ok? Então tem que ter, esse passador não pode ser mudado, tá? Então veja bem. Essa diagramação, esses passadores, elas não foram escolhidas aleatoriamente. Foram escolhidas porque realmente precisa desse passador. Essa vara tem 5 pés mais 8 polegadas, né? Ela é moderada também e arremessam riscas de 12 até 28 gramas com ação moderada. Todas elas up set, tá ok? Solta o cabo, né? E a 25 libras a gente fez um tamanho maior, tá ok? Essa daqui tem 140 gramas. Exatamente, 140 gramas, né? E a gente fez uma igualzinha, né Renan? Trabalha aí. Sou eu que trabalho. É isso que por ser um pouquinho mais comprida, ela já pesa 157 gramas. Porém, ela é uma vara, as duas são 25 libras, só que ela é uma vara um pouquinho mais, como posso dizer, pai? Ela é mais parruda, assim? Mais parruda, mais resistente. Mais resistente, é. Na verdade é assim, pra atrapalhar uma hélice, atrapalhar um piche maior, não peça que pague, né? É, pra arremesso de longa distância, porque parece que não, mas um pouquinho só de tamanho de vara, às vezes o que faz uns 10 centímetros a mais, faz uma diferença gigantesca. Aumenta o que? Uns 10% o arremesso? Ah, mais. Mais, né? Mais, mais. É impressionante, um tantinho assim de vara faz uma diferença gigante. Então a gente optou fazer essa vara de 25 libras, né? Seis pés, três polegadas, pra uma pescaria de mar, de dourado, ou até mesmo na hélice, aqui, porque uma vara mais comprida, você precisa de menos movimento no punho, pra ter um maior ângulo na ponta. Então você consegue trabalhar uma hélice com muita mais facilidade. Vai pescar um dourado, por exemplo, no Rio Paraná, na Argentina, qualquer Rio Paraná, Renan, uma vara mais comprida vai trabalhar mais, né? E também vale a pena lembrar, Renan, que toda vara lock, apesar de uma vara mais popular, a gente caprichou muito no acabamento, no design, principalmente no Rio City, que é super confortável, né? Sim, exatamente. E pra dar mais conforto ainda, a gente pediu pra fábrica pintar, pra dar mais conforto pro pescador. E durabilidade também, né? E durabilidade também, exatamente. E pintura vai proteger. Espero que vocês tenham gostado aí, da nossa explicação, de como é que surgiu, de como é que foi feita a vara lock. Na verdade, assim, quando chegou esse protótipo, a gente testou muito. Testou no arremesso, testou no peixe, testou tudo quanto forma. E muitas vezes situações extremas, né, pai? Exatamente. Se a vara realmente vai aguentar. A gente fala que surpreendeu, né, pai? Surpreendeu mesmo, porque, olha, graças a Deus, até agora, todo mundo elogiando a vara, né? E tem outra, né? Acho que nem tá aqui no nosso roteiro, mas a gente fala, poxa vida, essa vara aqui pesa 121 gramas, 119 gramas, 12 libras, né? Quando eu coloco a carretilha, o peso distribui no conjunto. Ela não fica caindo pra um lado, nem caindo pro outro lado, não. Fica bem distribuído, tá ok? E fica super confortável. Um detalhe importante que a gente tem que até passar pros lojistas, é que com esse equipamento, por ser esse tipo de carbono, você pode optar, vai pescar um Tocundaria a 6 libras, leva essa de 14, entendeu? Se você leva uma de 14 libras, você penta uma de 12, entendeu? Na verdade, é assim, a tendência é que, infelizmente, Renan, cada vez que passa, os peixes estão diminuindo de tamanho, né? Porque estão matando os peixes grandes. Tem um detalhe, se não estão diminuindo, eles estão mais manhosos, tem mais pressão de pesca, e essa diminuição de equipamento, usando essas facilidades, por exemplo, de uma ação moderada, trabalhar melhor uma isca menor, vai fazer diferença no final da pescaria. Vai. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Dessa... De a gente poder explicar melhor como é que surgiu a vara Locked, como é que ela foi fabricada, de como é que ela foi dimensionada, como é que a gente chegou nessa conclusão dessa vara tão espetacular, eu e o Renan somos suspeitos de dizer... Nosso filho, né? É, nosso primeiro filho, né? Mas arremessa muito, pessoal, arremessa muito mesmo. E para os lojistas, a gente vai deixar o contato aí nas inscrições, para entrar em contato e fazer os pedidos. E logo, logo, outro modelo de vara, que já tem o nome, já tem tudo, mas está em processo ainda de protótipo, o protótipo já está na mão, entendeu? Mas vai ser uma vara superior à Locked, ok? Depois, uma outra superior ainda. Pessoal, em breve a gente vai ter uma gama muito grande. Então, pessoal, esse é um vídeo mais institucional, para vocês entenderem por que surgiu esse material, como, né, toda a criação, né, nada foi aleatório, tudo tem um porquê e espero que vocês gostem do material, que a gente fez com muito carinho, né, garantir boas pescarias. É, né, e com bastante conhecimento nosso, né? Ah, é muitos anos. É isso aí, pessoal. Então, um grande abraço a todos aí, muito obrigado. Valeu. Valeu. No próximo vídeo, vai ser a diferença das varas Locked de 14 e 15 libras. Por que tão próximos? Fiquem ligados. Opa, eu peguei. Nossa, ele pegou no silêncio. Olha o tampão de estucunaré. Nossa. Vai, vai subir no barranco, vai. Vai, vai subir no barranco, vai. Olha. Nossa. Rapaz. Vara Locked. Pessoal, você não vai acreditar. 14 libras essa vara. Ali cá de contenção da Maruri. Nossa. Vamos lá. Ó. Tamanho, tamanho. Vem cá, Bucudão. Nossa, não quer subir. Olha. Olha aí. Isso é Amazonas.